Pra vocês, trouxe um pedacinho de galete pra cada um, pá! Eu devo ter deixado cair, gente, desculpa. Não foi isso que aconteceu! A Tiki comeu tudinho! Eu? Vocês estão me acusando! Eles estão brincando, a Tiki nunca faria uma coisa dessas. Marinette, você sabe o quanto a Tiki adora comer. Mas você entende de verdade como o Kwame da criação é esfomeado? É uma fome gourmet de dimensões cósmicas! O doce que o seu pai e o pai dele criaram juntos é excepcional, é único. E receio que o impacto na Tiki possa... Você tá exagerando, Sass. É só uma galete. Sinto muito ter que dizer isso, mas eu acho que você não conhece a Tiki tão bem quanto imagina. O quê? É claro que eu conheço ela. Eu conheço ela melhor do que qualquer um. Não escuta eles, Marinette. Não vale a pena se chatear quando é tão mais fácil.